nintendo ban e no vídeo de hoje vamos falar sobre o sx-core e sx lite como vocês viram a tá muitos boatos né que o sx-core não vai mais reproduzido que virou peso de papel que acabou é uma coisa é certa tá a r4 ds como eles não estão conseguindo uma confirmação do novo lote e com isso se eles não tiverem peça sobrando eles não conseguem dar aquela garantia de 90 dias caso alguém tenha problema com chip e até mesmo não se tem certeza se o chip vai continuar sendo produzido eles pegaram e interromperam as vendas e quem tinha comprado com eles ainda para ajudar teve aquele feriado chinês que parou tudo como eles não conseguiram entregar e não tem uma previsão de chegar lote novo eles pegaram e devolver o dinheiro para todo mundo inclusive para mim não preciso nem falar para vocês que as minhas compras com eles são muito grandes e pode ter certeza que me devolveram aí um bom dinheiro tá então quanto a isso quem comprou o chip acho que já tá sendo estornado né o que não for estornado hoje vai ser estornado e ao longo dos dias tá o meu já foi eles entraram em contato comigo falaram que não iam conseguir enviar o chip e eles estavam vendo se continuavam vendendo ou não e perguntaram o que eu queria esperar o dinheiro de volta eu queria o dinheiro de volta vamos ver até mesmo porque eu tenho bastante chip daquele 150 que eu comprei eu ainda tenho 70 eu acho que de 70 só uns 30 e poucos estão disponíveis o resto tudo reservado bom vamos falar em partes né para não ficar muito confuso então o que que a gente tem ali acontecendo na china a parte de hardware eles querem pegar e tirar o nome teams e que outra para se livrar aí da da cola da nintendo e fazer ali de de repente um chip novo não sei se eles querem continuar com mesmo mas eles querem fazer uma coisa open source né que não dependa mais da ativação no chip no site que é o que tá dando rolo com a nintendo o chip não é ilegal você pode abrir o teu console por um segundo cooler um outro ventilador agora a hora que você tem um software que altera o teu nintendo né o teu software da nintendo fazendo a empresa que desenvolve software daí é o que tá dando rolo né o que a nintendo tá correndo atrás então a parte de produção tá querendo né tirar a licença digamos assim fazer ser uma coisa livre né uma coisa é que não precisa desse vínculo mais isso traria preso uma grande comodidade inclusive eles falam até em acabar com o nome teams e cuter e deixar o negócio solto já o pessoal do software eles falam não pô teams e cuter já tem há 17 anos eles querem continuar mantendo continuando dando suporte tudo normal no site ali do mesmo jeitinho que é então tá essa briga e com isso parou tudo a gente não sabe o que que vai acontecer se realmente o chip vai voltar a ser produzido se o chip vai parar se vão continuar dando suporte pros boots ou seja quando sair a atualização da nintendo se vai continuar tendo ou não porque isso ainda está tá uma briga interna lógico que isso tem a ver com todo aquele rolo da nintendo com as ações é lógico alguém consegue sair da mira da nintendo é bem melhor do que você tá ali como inimigo número um agora nós vamos ver o que que vai acontecer tá então o que aconteceu foi isso tá tendo uma briga interna os chips pararam e a gente vai ver o que que vai rolar quem tem um console que não foi desbloqueado ainda falou puxa eu fiquei me rolando eu comprar o meu pro natal não se preocupe ou o chip vai voltar a ser produzido tem uma equipe que ele é fazendo um chip já tá em desenvolvimento já viram o pessoal da r é da r4s que é muito conhecida já muito tempo tá no r4ds r4s tá aqui no brasil eles estão fazendo um chip já a gente já teve vídeo aí na gringa que semana passada conseguiram decifrar o código do chip então a team executa escancarou eles falaram olha é assim que você vai desbloquear o ash score a desculpe o marico light e os outros videogames que é os pateados né os outros por software a gente já sabe faz tempo como é que faz então o negócio foi até tá demorando bastante para ter os os clones né os os alternativos né os que não são da dash score a x site da team executa mas eles vão aparecer então quem não tem o console né quem não tem o console ainda desbloqueado nem que não seja pelo ash score a x site vão aparecer outras alternativas aí pode ter certeza o negócio tá indo muito bem agora o que que vai acontecer isso a gente não sabe o site da team executa e não foi tirado por eles o site tá sofrendo o ataque tá caindo e eu acho que essa madrugada até ele volta pode ser que é mais cedo ele já cai de novo é se você tá ouvindo muita coisa em grupinho a o principalmente do pessoal que odeia a team executa e fala assim teu grupo aí eu adoro tinha executa se não falarem que é proibido não falarem que você não pode falar aquilo daí beleza agora se eles falarem que não que não podem nem falar aquilo que isso é um absurdo ou tirar em sarro que agora virou peso de papel é entre nos os links que eu vou deixar eu vou deixar um link do discord da team executa mesmo tem moderadores a pessoal aí que moderava na época que a gente tava no grupo dos beta testers né então tem gente aí que quem fez parte daquele grupo vai reconhecer e também tem um grupo que é da da do xos não oficial esse é do telegram vou deixar o link ali entre e veja o que que o pessoal lógico não tá em português mas veja o que o pessoal está falando é como que tá a minha situação né como instalador de chip e soldador é até ontem tava dando para fazer hoje eu até cheguei a abrir um videogame soldar a peça quando eu fui no site ativar o site até tava aberto para mim quando eu fui mexer ele caiu e não voltou mais então tô esperando aí de madrugada se ele voltar eu volto a mexer qual que é o problema do chip ele depende de você ativar a licença uma vez se ativou licença o console tá desbloqueado é teu ninguém mais tira se não perde mais lógico a gente não sabe se vai continuar tendo atualização do boot eu já comenta aí do qual é o pior cenário né então o que que eu tô fazendo eu tô com vários joguinhos aqui parados eu tinha dado um gás muito grande com todo esse rolo que já vem acontecendo nada era definitivo na verdade nada é se não fosse a r4s ter suspendido a venda do xx lite xx cord o site deles e devolvido o dinheiro e o site ainda ter caído hoje o dia inteiro tava tudo do jeito que já tava tá rolando alguma coisa muito grande a gente não sabe qual o futuro da empresa incerto mas o negócio tá indo tá então assim se você já enviou seu videogame ele tá chegando vai chegar aqui vamos ver se até lá o site já tá de pé se não tiver gente deixa uns dias eu volto conversar com quem enviou o console quem não enviou não envia ainda até pelo menos ver que o site tá de pé você não precisa esperar nenhum vídeo vídeo meu acompanhe se sair alguma coisa diferente eu faço um vídeo mas digite lá sx.scrcuter.com e fica acompanhando ver se o site volta se cai se ele voltar e firmar pode mandar o console e lógico se quiser fazer o desbloqueio é quem já tem a peça reservada chegando aqui eu abro já faço e pô eu até vou agora fazer validar da forma mais rápida possível né o console o site entrou no ar eu abro tudo põe o chip valido a licença depois eu vou fazer cópia da NAND e deixar tudo configurado certinho tá para não perder tempo então até ontem dava para fazer normal hoje foi um dia que eu fiz um não consegui validar licença e parou tudo tá a vamos ver como é que vai ser de repente se amanhã tá de pé então pelo pessoal da própria teams recruiter o site não foi derrubado pela nintendo não foi descontinuado eles não tiraram do ar de propósito simplesmente tá sofrendo e ataques e boots o negócio tá caindo tá então agora foi tá uma situação aí que o pessoal tá digamos assim tentando massacrar para ver se derrubam eles tá não sei se a briga interna também para ajudar né com um monte de ações e processos e tal como eles estão na china eles estão protegidos o problema é quem tá fora né bom então vamos lá se você não enviou o videogame ainda não envia espere o site tá no ar daí tá no ar você pode falar comigo a gente vê só um acho que umas 30 pessoas que faltam enviar o console eu tenho uns contando o coro uns 30 e poucos acho que uns 8 light ainda disponíveis né então eu não vou fazer reserva nem falar para ninguém enviar enquanto o negócio não tiver funcionando tá vamos ver como é que vai dar tem muito chão pela frente e mesmo assim quem não conseguir fazer com essas peças vai poder fazer depois com os substitutos né com os os clones né com os que vão aparecer até o fundador antes vão ver que pelo menos umas duas empresas diferentes vão estar fazendo o chip inclusive r4s que já é muito conhecido em vários bloqueios acho que o 3s né eles eram bem forte eu nunca tive 3s bloqueio mas essa empresa já vi falar bastante tá agora então vamos falar assim de como que vai ficar o cenário na pior hipótese então digamos que o site nunca mais volte é quem tem o chip vai ter que ver de quem comprou para ver o que faz ali vai vai conversar com a pessoa para chegar um acordo tá eu tô tranquilo os meus foram tudo r4ds se acontecer de eu não poder usar eu sei que eles vão me ressarcir o que vinha para mim eles cancelaram já me devolveram o dinheiro então quando é uma empresa idônia assim que se preocupa com o cliente é muito bom eu não tô fazendo propaganda deles nem nada é realmente o que aconteceu do mesmo jeito se não tivesse devolvido meu dinheiro tá fazendo vídeo agora falar ó não me não me passaram dinheiro não me pagaram tal porque aquela coisa eu sou parceiro deles mas eu não sou amigo não sou familiar e eu tô na mesa com vocês só que a diferença que às vezes você compra uma peça eu comprei já já cheguei a comprar 200 peças uma vez só eu tava com pedido de antesco aí que eu tava querendo que quando viesse peça nova eu tenho bastante para não ficar mais sem e foi totalmente estornado tá porque eu pedi para estornar então vamos lá pior hipótese o site nunca mais volta e não dá para ativar a licença quem tem o chip por enquanto é inútil pode ser que nunca mais dê para usar ele pode ser que saia sei lá já que não querem mais ativar o chip eles liberam o código ou faça um boot novo que não precisa mais ativação e daí dê para gente usar o chip lógico nesse cenário é meio ruim bem que você fica com um negócio que não sabe se vai dar para usar ou não então você vai decidir se mantém o chip ou se você pega e tenta estornar o seu dinheiro devolver para quem você comprou o agora digamos que o de vez em quando o site fica ainda e voltando então você conseguiu soldar a peça pois o fez o licença e menos request.dat pois no site gerou licença.dat e vai guardar muito bem para o resto da vida então o videogame está desbloqueado agora vamos falar o cenário que mesmo você conseguindo gerar licença ou quem já tem o console desbloqueado não sai mais nenhum boot novo ou seja a Nintendo vai lançar uma versão lá 10.2.3 e o desbloqueio não funciona não adianta você se você atualizar o desbloqueio não vai funcionar mais o chip nem liga tá no original a gente já viu que é simples no original lógico eu não recomendo que vocês tirem agora o videogame da internet não jogue mais no original online não atualize mais videogame não tenha mais conexão nenhuma daí você não corre risco nenhum tá mas digamos que você quer ser aventureiro atualizou lá para 10.3.0 quando sair se sair né lógico que vai sair né e o original não liga mais pô vai lá em options vai lá em xscore eu não lembro o nome da outra opção mas é alguma coisa boot genuíne firmware né para não passar pelo chip eu joguei me liga tá então quem teve problema que atualizou para 2.10.2.0 e não pois o boot 305 é só você pegar e fazer assim que funcionava lógico atualizando o boot é muito mais fácil tá daí você pegou e conseguiu resolver o problema do original mas não recomendo tá tira original da internet e não faz mais isso bom e quanto ao desbloqueio se você não atualizar os bloqueio vai funcionar para o resto da vida tá eu tenho quase cinco teras de jogos se acontecer eu tenho dois consoles marico né com o chip já instalado um é o meu o hotel da minha filha e eu tenho um terceiro console que é do canal que é desbloqueio por software onde eu rodo a xos rodo atmosfer esse nunca vai ter problema né acabou sendo um desbloqueio que eu sei que não vai me deixar na mão né pelo menos na situação atual agora então você tem o desbloqueio por chip né é para quem tem os consoles que a gente chama de v1 os lá 1008 e 9 10 11 11 12 13 se não me engano acho que me 14 já não existe mais né é tranquilo já deram um jeito de rodar o o atmosfer nele é só quando você for rodar o desbloqueio você entra no menu do xos vai lá em options xscore dá um clean clean up lá não lembro mais o termo direito no chip e daí você vai em volta vai em payload e ativa lá o atmosfer recate ele funciona perfeito no marico no light não tem como fazer isso ainda né vamos ver se o pessoal descobre um jeito sempre dá-se um jeitinho principalmente quando o negócio não tá ainda mais então você tem um console marico light por enquanto não tem como rodar o atmosfer tá se você já tem a licença gerada se tá tranquilo no pior dos hipóteses você não vai mais poder atualizar o console tá o desbloqueio e com isso puxa mas daí vai sair jogo novo de repente pode ser que eu não posso mais jogar pode só que agora se você olhar o preço que é os jogos o que que você prefere e não sou eu quem vou dizer o que é melhor eu prefiro ter um console desbloqueado mesmo que chegue um ponto que eu não posso pôr mais jogo novo mas eu tenho aí 5 teras jogos para jogar se você achar que isso é pouco a lógico né você tem a opção ainda de vamos esperar ver se sai uma solução para que rode outros a outros bloqueios né como o atmosfer da vida é a eu quero tirar o chip porque eu achei que meu deus aí é o fim do mundo tirar um chip é muito fácil você não precisa nem soldar é só abrir desconectar e conectar a tiro desconecta o chip conecta a nand que é uma pecinha de volta no videogame pronto se você não sabe fazer isso pode levar numa casa e que mexa com o celular e vê lá o quanto que eles cobram só para fazer esse serviço é super fácil às vezes comprar a chave você mesmo abrir acaba saindo mais caro do que você levar para alguém fazer tá mas lógico eu ainda te oriento você não quer desbloqueio porque você acha que veja você tá supondo que não vai mais ter atualização atualização nem saiu ainda daí você já tá querendo tirar o chip eu acho que isso é prematuro se bem que olha o videogame vai subir o valor eles são desbloqueados por chip então se você acha puxa não gostei não quero mais deixa passar aí um mês não vai mais ter console desse tipo quase à venda e o valor dele vai subir bastante não vai diminuir o valor é oferta e se não existe produto sendo ofertado por menor que seja demanda vai ser caríssimo tá então é um videogame que vai ser valorizado com certeza do mesmo jeito que os videogames por software já são né valorizar já vale mais mesmo hoje em dia bom é então digamos puxa é então eu tô digamos ó saiu uma atualização 1030 a não consigo mais atualizar meu chip não vai ter como atualizar mais né vou ter que ficar lá na 1020 para o resto da vida você não vai então poder por alguns jogos novos que vão pedir um firmware novo só que não sei quem já é mais antigo nos bloqueio lembra há muito tempo atrás a gente pirava com os efuse né não vamos queimar efuse que algum dia vai ser um desbloqueio que quem tiver pouco efuse vai conseguir fazer e não vai precisar de nada para ligar o videogame a gente viu que não saiu né ninguém mais liga perfuse hoje em dia né pelo menos eu não ligo nem um pouco e saiu chip né que fez esse trabalho de só apertar o botão ligar só que naquela época aqui que a gente fazia como a gente não queria subir o software da Nintendo no começo canal a gente não queria subir o software da Nintendo no desbloqueio a gente pegava o jogo usava um programa não sei se eu tenho um vídeo aí no canal se a Nintendo não derrubou mas a gente baixava o requerimento de firmware do jogo e ele passava a rodar numa versão que não poderia então se realmente acontecesse que a gente vai fazer eu vou ser um desses eu vou correr atrás desse programa fazer vídeo canal ensinando como é que você pega um jogo numa 10.3 uma 10.4 quando sair e você deixa ela rodando de novo na 1020 até menos até numa sei lá 910 então se a gente não consegue subir o desbloqueio para acompanhar o jogo vamos ver se a gente pega e baixa o requerimento do jogo do software da Nintendo que o jogo exige para rodar no desbloqueio nosso então tá tranquilo quem tem um v1 pode rodar ótimo ser já é possível eu não vou nem fazer isso por enquanto porque é muito prematuro vamos esperar sair uma atualização da Nintendo e ver se vão lançar um boot novo como falei para vocês no começo do vídeo o pessoal do software quer fazer isso quer continuar dando suporte continuar vendendo como teams e cuter o ex-core ex-site o pessoal do hardware não quer mais eles querem tirar essa parte de software e partir para um novo caminho então a gente não sabe se vai ter essa continuidade ou não mas assim é não existe risco de você tá com o videogame desbloqueado e parar de funcionar o desbloqueio pode ser que não aceite jogo mas ainda vai poder instalar o jogo se ele instalar às vezes dá erro não instala e ver se ele deixa rodar ou não então quando sair uma atualização nova você vai pegar jogos novos e você vai pôr só o jogo não põe update não põe DLC que daí tem uma grande chance dele rodar e se não rodar daí a gente vai ver se baixa o requerimento do jogo então no pior das hipóteses mas pior pior mesmo quem tem videogame com a solda com o ex-core ex-site vai poder jogar tudo que tem até hoje e vai poder jogar tudo que tiver até sair uma atualização nova da Nintendo e se continuar tendo boot atualizado pô perfeito então não sofram por antecipação tá eu tenho dois consoles marico eu não vou vender porque mesmo que não saia para mim tá tranquilo tudo que eu tenho nossa dá para jogar para o resto da vida eu tenho um console que eu desbloquei por um cartão de 512 gigas e eu fiz a emunante eu nem põe jogo ainda porque não dá tempo de eu jogar a minha esperança é o que daqui alguns anos a hora que o negócio acalmar bastante daí eu vou ter tempo para jogar novamente daí eu vou pegar e vou pôr os joguinhos que eu sempre que jogar e não consegui vou terminar o Zelda Breath of the Wild o Link OX que eu nem joguei tá joguei muito pouco para pegar e jogar esses jogos que é muito jogo então vai de vocês tá é vai sair muita coisa nova tem muita coisa para fazer até de repente o pessoal da atmosfera eles não tinham interesse fazer o atmosfera rodar no chip porque eles não iam ajudar o SX-Core o SX-Lite né a Team Executor agora se de repente não sai mais boot de repente vira se eles fizerem isso no marico é não é mais uma ajuda para a Team Executor é uma ajuda para a comunidade porque ele sabe pô o pessoal comprou o chip e agora não tá podendo atualizar então vamos ajudar porque não é mais uma coisa que tá gerando dinheiro para Team Executor ou seja se o chip não for mais vendido e não sai mais atualização do boot isso abre um leque para quem realmente gosta de ajudar gratuitamente poder contribuir com a comunidade que por enquanto o que queira que não a Team Executor ganhou milhões de dólares milhões milhões mesmo então tem muita gente que fala eu não vou fazer um negócio para ajudar eles para eles ficarem mais ricos ainda mas a hora que eles não tiverem mais vendendo isso se acontecer daí sim esse pessoal pode ser que tem interesse em fazer de fazer né o desbloqueio ficar compatível com o chip vai sair mais chips novos então tem muita coisa vindo aí pela frente vai que alguém faz um chip que você só desconecta e conecta não precisa nem soldar e soldar de novo né e aquela coisa você tem um jogo desbloqueado ele vale muito você sempre vai poder vender ele e comprar no caso sei lá um novo e fazer um novo desbloqueio nem que você gaste um pouquinho mais para isso agora se você vê o preço de um jogo eu tive videogame que mandaram aqui para soldar que olhei o tanto de jogos que tinha originais nele nossa comprava o meu carro daí assim de repente a pessoa lá pegou um cartão maior e tudo aquilo que ela tinha não era nada perto do que a gente pôs no desbloqueio né do que ela pode pôr então assim eu tenho muito jogo e para mim mesmo como se o negócio morresse e eu só pudesse jogar tudo que eu já tenho para mim tava bom demais então qual que é o meu conselho tire os videogames da internet vá lá em definições do console se ele não tiver né se ele tiver ainda conectado na internet tanto no original quanto no desbloqueio vá lá em definições do console internet e vá lá em definições internet e remover eliminar definições remova todas as conexões tanto no original quanto no desbloqueio se tiver no modo de voo nem desliga ele tá modo de voo sim e comunicação comandos bluetooth sim nfc se você tiver amiibo põe assim senão não precisa tá então qual que é o meu conselho não conecta o videogame mais na internet se você pretende fazer desbloqueio deixe ele fora da internet porque se sair uma atualização da nintendo você não vai atualizar sem querer o chip a gente espera que dê para fazer ainda o serviço com ele eu acredito que sim o boot.dat vai ser atualização compatível com novos firmes da nintendo não sei espero muito que saia como a gente viu tá um impasse entre nos links que eu vou deixar para você mesmo ver para você não ficar aí na opinião dos outros que os outros estão falando tá então tô falando aqui tudo que eu sei né ou pelo menos tudo que eu posso falar né que eu tenho algumas informações privilegiadas então quem fez desbloqueio não ferrou tá funcionando tudo que existe quem tem lá os v1 vai poder usar o atmosfer se algum dia não tiver mais o xos dando suporte para versões novas quem tiver com os marico light como eu né tenho dois marico vai poder jogar tudo que existe até hoje só não atualize mais o videogame deixa ele sem atualizar para a gente ver o que vai rolar agora o meu canal vai ter um papel muito importante que agora eu vou mostrar ó saiu um boot novo não saiu a saiu uma 3 sei lá uma 10 3 0 não atualizem pô saiu fizeram não fizeram ó vai dar para usar o atmosfer no v1 vai dar para usar o atmosfer no marico sair um chip novo para vocês terem uma ideia investir pesado né ó lembra o microscópio que eu tinha era um simplesinho lá um adaptado agora o naipe do microscópio isso aqui vai não vai mexer de jeito que ele tá travado tá para não ficar mexendo depois aqui só para gravar o vídeo olha o microscópio que eu comprei só a base dele para fazer ele mexer eu não precisava ficar mexendo mais o videogame já dá o valor do outro e muito mais lembra estação de solda que eu usava era uma boa né só que agora eu comprei o que eu comprei uma jbc que a dia a hora que voltar a ter chip para soldar eu faço um vídeo só mostrando essa aqui é uma jbc olha o naipe da aqui a gente chama até de caneta né o naipe da pontazinha é muito top só a ponta eu compro dela compra a minha outra estação inteira essa aqui então uma das melhores estações do mundo essa que é profissional eu comprei para dar um serviço mais rápido e mais qualidade para vocês tá qualquer dia eu mostro aqui no canal deixou o desbloqueio voltar à sua normalidade então pô eu tô investindo porque eu sei que o desbloqueio não acabou no máximo a gente vai passar daqui um tempo a usar um outro uma outras outras peças de outras marcas né de outras empresas ou tomara né que atingir que o continue produzindo a x4 x site dando suporte total tá mas é aquela coisa quem não fez bloqueio não precisa se preocupar é porque assim muita gente falar eu não vou comprar o marico light até que sai um desbloqueio daqui aconteceu eu vi o coronavírus o preço lá dobrou e a pessoa falou puxa pena que eu não comprei tivesse comprado tinha desbloqueado tava jogando hoje mesmo aí sem problema quem tem videogame que está agora né agora com videogame sem o desbloqueio ainda vai depender então de terem peças eu tenho peças disponíveis não tô reservando mais até a gente tem uma posição melhor pelo menos até o site voltar no ar voltou no ar a gente viu que ficou no ar daí dá para voltar a fazer não sei se vou conseguir mais peças né pelo menos da tinta que outra mas aí estamos na esperança mas eu sei que vão aparecer outras tá então nos se preocupe não precisa sair querendo já trocar o desbloqueio ou tirar o chip isso aí é bobagem tá então resumindo tá tendo uma briga interna da team executor o pessoal de hardware quer parar com a marca o pessoal de ir partir para um outro chip ou pelo menos para um open source o pessoal do software quer continuar do jeitinho que está o site hoje ficou o dia inteiro fora vamos ver se ele volta aí de madrugada tem uma boa dica né quem tá querendo só validar licença dá uma olhada acorda de madrugada aí vê se o site tá de repente já valido já fica livre é pode ser que tenha atualização do xos ou não né do boot ou não mas se não tiver todos os jogos que você tem vão continuar funcionando só jogos novos que para funcionar vai ter que dar um jeito de tirar esse requerimento não sei se isso vai funcionar mas já funcionou a coisa de um ano e pouco atrás vamos correr atrás de novo né se for o caso e é isso então tá tranquilo né não tá situação que a gente gostaria mas também não desandou tudo não virou peso papel principalmente quem tem o xscore xite já instalado pô tá sossegado tá você não perdeu nada você tem um videogame que no mínimo no mínimo vai rodar tudo que existe até hoje vamos ver se ele continua rodando tudo que sai inclusive antes do lançamento beleza espero que isso dê para você refletir ver o que que você quer com o teu desbloqueio sendo ele já feito ou não e para você não ficar naquele lá meu deus né naquele terrorismo tá um abração a todos e até o próximo vídeo e aí